Salve, salve galera! Aqui é Marcos Madaleno do Eleve e vamos para o nosso papo sobre liderança de hoje. Está começando o nosso Eleve Leadership. E o assunto de hoje, talvez você tenha uma situação difícil na sua equipe. Sempre tem aquela pessoa que te questiona, sempre tem aquela pessoa que demora a pegar as coisas. Tem aquele que é mais criativo, ele é meio voado, quando ele compartilha, ele só compartilha as ideias dele. Ele quer falar das ideias dele, ele sempre está vendo algo diferente. E aí até você se sente assim, tudo que os outros fazem é bom, o que eu faço não tem nenhuma importância, não é tão bom assim. Ele sempre traz outras ideias. Tem gente que falha, cai, peca, não consegue fazer do jeito que você gostaria que fizesse, da visão que Deus te deu para fazer. Pessoas difíceis de liderar. Esse é o nosso assunto de hoje. Como lidar com aquele cara difícil de liderar? Você tem essa pessoa na sua equipe? Eu acredito que se você tem uma equipe, ou você tirou esse cara da sua equipe, ou você tem ele na sua equipe. E eu já quero começar te dizendo que tirar o cara difícil da sua equipe não é bom para você. Andar com gente que nunca te questiona, que sempre pensa igual, que sempre concorda com tudo que você fala, que não tem dificuldade, que não tem problema, não é normal. Não é normal. Ou eles não estão sendo eles, ou você está perdendo uma grande oportunidade de incluir pessoas diferentes na sua equipe, para que ela seja mais completa. Olha para o time de Jesus. Parece que tinha gente que era de planeta diferente. E eles estavam no mesmo time. Um era pescador, o outro era coletor de impostos, um era mais pacífico, mais calmo, mais tranquilo, o outro era mais colérico, mais sanguíneo, e assim você vinha ali, Pedro, João, Tiago, cada um tinha um perfil, e cada discípulo tinha um perfil. Agora eu queria que você pensasse comigo, com Deus convencendo Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, para ir até Faraó, para tirar o povo de lá. Deus tinha aparecido numa sarça ardente, voz audível, tire as sandálias dos seus pés, a árvore não se consome, como que Deus dá ali provas tão evidentes que era Ele? E esse Deus, que tinha provas tão evidentes, tinha que conversar, ouvir justificativas, de um cara que dizia, não, eu não consigo falar, manda outra pessoa, eu não sou a melhor pessoa, eu não tenho qualificação, eu não consigo, não é comigo, teve que lidar com medo de Moisés, porque ele tinha fugido do Egito, teve que lidar com a frustração de Moisés, porque ele tinha falhado e tinha matado um egípcio, teve que lidar com a insegurança, porque ele era gago e não conseguia falar, teve que lidar com fraquezas, com imperfeições de Moisés, e Deus foi paciente, Deus foi ouvindo cada situação, e até que Deus então fala para Moisés, vai e o seu irmão fala, e esse foi o primeiro ir de Moisés, teve que ter uma revelação extraordinária, teve que ter uma conversa longa, Deus teve que ouvir todos os argumentos, e só depois Moisés foi. Agora eu pergunto para você, e se Deus tivesse desistido de Moisés? Então, talvez, às vezes nós estamos diante de um Moisés, que se torna um libertador de uma nação, e nós estamos desistindo dele, porque ele argumenta, porque ele dá trabalho, porque ele pensa diferente, porque ele tem imperfeições, e assim por diante. Pedro deixa Satanás usar sua boca, teve um momento que Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, somente nas coisas dos homens. Você vê um momento que Pedro duvida, Pedro, ele é testado na sua fé, primeiro ele vai, ele é afoito, ele é impossível, ele é o primeiro a ir, mas no meio ele duvida, quando ele vai andar sobre as águas. Pedro traz Jesus, Pedro nega que andou com Jesus, depois de três anos, ele nega que andou com Jesus. Imagina você investir em uma pessoa por três anos, depois ela negar que você andou com ele, que você investiu na vida dele, que você esteve com ele, você já teve gente que você olha, e ele não te dá nem o crédito de todo investimento que você já deu na vida dele, ainda que a situação de Pedro seja um pouco diferente, porque ele estava sendo pressionado, ele estava com medo, e por isso ele fala, eu não me identifico, eu não sou desse grupo, mas Pedro negou, Pedro traiu, e essa era uma pessoa que Jesus estava investindo nela. E eu pergunto para você, você tem tido problema com gente que você está investindo? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo muitas vezes. Mas imagina se Jesus tivesse desistido de Pedro. Pedro lidera o avivamento da igreja primitiva, Pedro conduz a igreja de Atos, Pedro se torna ali o grande pregador, e na primeira pregação dele, são 5 mil pessoas se convertendo. Talvez você esteja desistindo de um Pedro. Recentemente, eu conheci a casa onde o Dr. Martin Luther King Jr. viveu. No museu que estão guardados os principais objetos, os acontecimentos da vida dele, e conta várias histórias, teve uma história que me marcou, que foi a seguinte, aos 13 anos de idade, numa EBD, o Martin Luther King, ele duvidou sobre a ressurreição de Jesus. Mas foi uma dúvida, e um embate tão forte, que ficou marcado na história dele. Imagina ele argumentando com o professor dele, pedindo para o professor dele, provar para ele, que Jesus tinha ressuscitado. E eu pensando bem, depois disso, eu me lembro quando eu tinha 18 anos, assim que eu entrei na faculdade, eu procurei um pastor e falei para ele, me prova que Jesus ressuscitou. Por quê? Não sei. Talvez eu dei lugar para pensamentos errados, mas o fato de ser um questionador, não significa que a pessoa não tenha sido escolhida por Deus. O fato de ser uma pessoa difícil de lidar, não significa que Deus vai deixar de fazer grandes coisas com ele. E eu fico pensando, e se o professor do Dr. Martin Luther King Jr. tivesse desistido dele? Ele libertou o mundo, ou parte do mundo, do preconceito, ou do preconceito que havia no mundo naquela época. Ele foi um dos principais homens, ele foi um Nobel da Paz, ele foi um dos principais homens que o mundo conheceu, mas ele era uma pessoa difícil, questionadora, ele era uma pessoa inconformada. Talvez, se você ficar só com os fáceis de liderar, a sua equipe vai chegar em lugares medianos, medíocres, mas Deus quer te levar para lugares extraordinários. E as pessoas diferentes de nós vão testar a nossa humildade, vão testar a nossa visão, vão testar o nosso amor, vão testar a nossa capacidade de liderança. Então, pense bem sobre pessoas difíceis de liderar, e nunca se canse de fazer o bem a elas. Olha o que está escrito aqui no livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 8 a 10. Quem semeia para a sua carne, colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito Santo, colherá a vida eterna, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Se você está semeando o Espírito, você vai colher. E nunca se canse. Enquanto você tiver a oportunidade, semeie, invista, e que você seja aquele que não se cansou para ver os resultados na hora certa. Não fica fazendo liderança de micro-ondas, de fast food, que quer logo o seu sanduíche, porque você está com pressa. Espera, invista profundo, e você vai colher grandes coisas para a glória de Deus. Eu creio que você vai ver os melhores líderes nascendo, na sua liderança, investindo, fazendo o bem, e semeando, e não desistindo das pessoas. Se você chegou nesse ponto do vídeo, coloque aí a hashtag eu não desisto das pessoas. Um dia não desistiram de você, um dia não desistiram de mim, e por isso eu posso dar frutos hoje para a glória de Deus. E se você curtiu esse vídeo, tem alguma pergunta, tem uma sugestão, comenta aí, bota aí nos comentários o que você gostaria de falar com a gente. E se você ainda não curtiu o nosso canal, curta e fica ligado, que logo a gente vai ter atualizações de novos vídeos. Toda semana temos um vídeo aqui sobre liderança. Compartilha com a sua galera e vamos para cima. Vamos mudar o mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho